Bebel se vinga de Preciosa. Bebel vende todas as roupas de Preciosa e mostra para Preciosa muito dinheiro. Preciosa fica curiosa como a mãe conseguiu tanto dinheiro. Preciosa chega em casa e pergunta para a mãe. Mamãe, quanto dinheiro é esse? Bebel rindo diz, Preciosa, eu consegui todo esse dinheiro, mas eu não roubei não, tá filha? Eu vendi algumas coisinhas suas. Preciosa nesse momento fica assustada e pergunta, como assim mamãe? O que a senhora me vendeu de mim? Me diga, dona Bebel, porque eu vou ter um cleco? Dando risada, Bebel diz, eu vendi todas as suas roupas. Nesse momento, Preciosa fica desesperada e sobe as escadas para conferir. Ela chega lá, fica furiosa e diz, por que a senhora fez isso, mãe? Por que a senhora vendeu as minhas roupas de luxo? A senhora tá ficando louca? Eu vou te botar no hospício dessa vez. Eu não vou te botar mais em clínica, minha não. Eu vou te botar no hospício. E vou fazer todo mundo conferir que você é louca. Nesse momento, Bebel interrompe Preciosa e diz, depois da clínica que você me botou, filha, você achava que não ia ter vingança? Pois é, vai ter, Preciosa. Você vai me pagar. E começou a operar tudo isso aqui. Por todas as suas... Ai, minha filha, por toda seu luxo. Que as suas roupas. O pai de Luna e de Preciosa aparece para Maria Navalha. Ela toma um susto e diz, Eu tô vendo um fantasma? Ah, é isso. Quase que eu morria. Ela fica com muito medo. E o rapaz se aproxima e diz, Não, Maria Navalha. Eu realmente estou vivo. Muito vivo. Maria Navalha fica com a mão no coração. E diz, Você vai me... Você quer me matar, né? Você não tinha morrido, homem? Não estou entendendo nada. O pai de Luna e de Preciosa fala, Não. Eu não morri. Me pega... Pega na minha mão. Nesse momento, Maria Navalha pega na mão do defunto E percebe que ele está vivo. E fica chocada. E ele diz, Eu tenho muita coisa para contar sobre o motivo porque eu sumi esse tempo todo. Eitor, Fraga Preciosa, te traindo com outro homem. Tudo poderá acontecer quando um novo personagem entrar na novela. E Preciosa se apaixonar por esse homem e ir para a cama com ele. Em um certo momento, Eitor percebe que ela está botando gaias na sua cabeça e diz, Preciosa está me traindo com... Com esse... Gaspar? Não é possível. Ele se aproxima da porta aonde está a Preciosa e o Gaspar. E fica chocado ao ver os dois se beijando e fazendo aquilo que um casal faz. Então, Eitor fica chocado e acredita no que está vendo. Miguel se desabafa com Luna e revela o que sofria no colégio e porque ele ficou tão assim. Tudo poderá acontecer quando ele percebe que ama Luna de verdade e diz para ela, Você acha que eu só porque sou rico eu nunca sofri, não é, Luna? Mas não é bem assim. Eu sofri muito. Eu sofri muito preconceito e fui chamada de filhinho de papai. Luna, eu sofri bullying no colégio. Luna, me jogava na privada. Me jogava na privada e... Eu não gosto de falar mais disso. Luna diz, calma. Eu só falei que você nunca sofreu preconceito porque você não é negro, sabe? E a gente sofre muito preconceito, ainda mais de pessoas que estão direitos. Ele diz, eu sofri muito. Eu sofri muito bullying. Eu sofri muito na vida. Me jogava na privada, Luna. Me maltratava de uma forma horrível. E eu quero esquecer tudo isso. E por isso eu fui embora do Brasil. Para me esquecer o que eu sofri. Preciosa Montebello vai descobrir que foi trocada na maternidade por Luna. Tudo poderá acontecer quando a preciosa Montebello vê a aproximação de sua mãe, Bebel, com Luna. E diz, não pode ser. Bebel diz, filha. Desculpa porque eu estava próxima da Luna. Mas você sabe que eu acabei de descobrir que ela é minha filha que foi trocada na maternidade. Preciosa diz, mãe. Mãe, a senhora não pode contar para ela. Eu sei que não sou sua filha verdadeira, mas aconteceu, mãe. Foi o mundo que deu volta e se viu que eu mereço mais dinheiro, riqueza. Ser uma pessoa milionária, uma pessoa que joga luxo, que espalha gramor do que ela. Entende, mãe? Então eu mereço aonde eu estou. Eu sou a merecedora de tudo que eu tenho. E não é uma Luna que vai tirar esse gramor de mim. Eu sou uma mulher fina. Preciosa entra no quarto da sua mãe em um certo momento e pega o documento que prova que ela foi trocada na maternidade e diz. Ninguém vai saber, mamãe. Ninguém. Nesse momento, Bebel chega ali e diz. Filha, o que você está pretendendo fazer, preciosa? Você está pretendendo que mal o documento é isso? Preciosa diz. Acertou, mamãe. É isso mesmo que eu estou pensando. A senhora não pode contar para a Luna que ela foi trocada na maternidade e que a senhora é a mãe dela. Eu preciso tomar uma atitude. Porque senão a senhora vai tomar, né? A senhora pode botar tudo a perder. Eu até te mato, mamãe. Mas a Luna nunca vai descobrir que ela foi trocada na maternidade porque eu não quero. Desculpa porque eu estou te ameaçando. Mas é só um aviso, mamãe. É só um aviso. Bebel diz. Filha, você está me ameaçando de morte. Como você se usa, preciosa? Como você se usa e ameaça eu, a sua mãe? Preciosa fala. Não estou nem aí, mamãe. Não estou nem aí que a senhora é minha mãe. Por dinheiro eu faço qualquer coisa. Já basta que aquela bastarda é a minha irmã. E agora ela vai descobrir. Nesse momento ela pega o documento e toca fogo. O Bebel grita dizendo que não. E ela diz. Pronto, mamãe. Já era o documento que provava que... Supostamente eu fui trocada na maternidade. Pela maldita da Luna. A senhora não vai falar mais nada pra ela. E agora a gente vai atrás do tesouro. Esse tesouro, mamãe. Vai trazer muito dinheiro pra gente. E a senhora é obiciosa assim como eu. Uma coisa que a Luna não é. Acredito eu que a senhora não ia suportar conviver com ela. Porque ela não é como a gente. Ela não tem ambição no dinheiro. Ela não tem ambição em ouro. Tesouro, mamãe. É isso que a gente merece. Muito diamantes. Bebel resolve fazer o que Preciosa quer. E se afasta de Luna. 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 E aí